Abate Técnico Touro Cenepol em Vacas Nelore União das qualidades de fêmeas zebus com touro taurino tropical É uma proposta de solução e não um modismo A raça Cenepol possui tipo zootécnico moderno, precocidade sexual e de acabamento indiscutível Com capacidade de adaptação às nossas condições de clima tropical comprovada Se constituindo em uma ferramenta eficiente em esquemas de cruzamento Visando a diminuição da idade de abate e do primeiro parto E consequentemente aumentando a eficiência de nossa produtividade em bovinos de corte Com produção de carcaças e carne de qualidade Os bovinos mestiços F1 Filhos de Touro Cenepol em Vacas Nelore Machos e fêmeas foram criados em um sistema alternado campo versus confinamento Abatidos aos 21 meses com pesos de 553 quilos para machos e 500 quilos para fêmeas Em Uberlândia, iniciou-se as atividades do pré-abate onde as características funcionais foram coletadas Maturidade fisiológica Perímetro toráxico Profundidade toráxica Comprimento de dorso lombo Largura do ilho isquio Comprimento da garupa e espessura do colchão A variação de composição corporal por ultrassonografia também foi obtida A área de olho de lombo, espessura de gordura de cobertura e espessura de gordura na picanha Ficando evidente o vigor da raça em programas de cruzamento Produzindo biotipos com grande potencial No início da linha de abate, as carcaças já evidenciavam suas qualidades Um show Todas oriundas de animais com dente de leite Conformação com grau de desenvolvimento de massa muscular acentuada Acabamento de carcaça com espessura de gordura de cobertura ideal com distribuição uniforme Peso de 18 arrobas para as fêmeas e de 21 arrobas para os machos Carcaças aptas para atender mercados exigentes internos e externos Padrão da Cota Hilton Seus rendimentos de carcaça de aproximadamente 57% para os machos e 54% para as fêmeas São indicativos de um bom aproveitamento na desossa O rebanho comercial no Brasil apresenta um baixo rendimento de carcaça Que se constitui em fator de depreciação da rouba recebida Portanto, a contribuição da raça Senepol no cruzamento com a raça Nelore No abate técnico efetuado pela ABCB Senepol em 6 de junho de 2012 Com a chancela da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Instituto de Zootecnia do quilômetro 47 Aumentou não só o rendimento da carcaça quanto os percentuais de porção comestível Com valores de 71,81% de músculo na carcaça dos machos e 69,20% das fêmeas Refletindo a efetiva contribuição do cruzamento com a raça Senepol Corrigindo também o grau de conformação Apresentando a área de olho de lombo de 94,52 cm² para os machos E 85,21 cm² para as fêmeas Atendendo a relação desejada de 17 cm² para cada 100 kg de peso vivo O acabamento médio das carcaças para fêmeas e machos de 7,16 mm e 4,19 mm respectivamente Evidenciou a real possibilidade de um abate mais precoce com menos pesos Tanto para machos quanto para fêmeas Produtos do cruzamento com a raça Senepol Após o resfriamento, as carcaças foram divididas nos cortes comerciais de rotina Corte serrote Compreendendo o lombo, a garupa e a perna com 49,31% para os machos e 49,01% para as fêmeas Corte dianteiro Compreendendo o peito, pescoço, paleta e as cinco primeiras costelas Com 37,3% para os machos e 34,47% para as fêmeas Corte costelhar, 20 cm abaixo da coluna vertebral Mais os músculos abdominais, com 13,46% para os machos e 16,70% para as fêmeas Amostras do lombo, compreendendo a 11ª, 12ª e 13ª costelas Foram retiradas e serviram de base para cálculos de variação de composição corporal E de testes degustativos, de avaliação da qualidade da carne dos cruzados Os resultados confirmam as informações técnicas científicas já divulgadas da raça Senepol Tanto no Brasil, quanto no exterior para maciez, suculência e sabor Variando de muito macia a extremamente macia, suculenta e saborosa Coloração da carne de vermelho ao vermelho vivo e textura de fina a muito fina Com produção de carne de alta qualidade nos machos e fêmeas Produtos do cruzamento com a raça Senepol São muitos os fatores que qualificam a raça Senepol como importante material genético em nosso sistema de criação de bovinos de corte Sua resistência ao estresse calórico, a endo e ectoparasitos Por possuir e transmitir aos seus descendentes pelo zero Sua precocidade sexual de crescimento e acabamento Fator determinante na diminuição do tempo do ciclo de produção Sua comprovada mansidão e habilidade leiteira Sua fertilidade e longevidade reprodutiva Alta libido dos touros e sua capacidade de acompanhar e cobrir vacas em monta natural a campo Ser mocho e transmitir esta característica zootécnica a 90% de sua descendência Ser uma raça taurina de alto valor genético no cruzamento Visando a produção de fêmeas aptas ao abate e reprodução Filhos de Senepol nascem leves e ativos e desmamam pesados Possuindo alto incremento de peso diário pós desmama Contribuindo assim para a diminuição ou eliminação da fase de recria de nosso sistema de produção de carne Sua prepotência zootécnica permitiu a ABCB Senepol Incentivar o aumento do plantel da raça Através do cruzamento absorvente com registro de PC da terceira geração E sua capacidade de produzir carnes macias, suculentas e saborosas O professor Jorge Carlos argumenta O cruzamento necessita ser utilizado com maior frequência no Brasil Como alternativa para o aumento de produtividade A inseminação artificial ao longo dos últimos anos Tem contribuído para a melhoria de nosso rebanho Em particular das raças reboínas Porém, numa escala percentual ainda pequena Se levarmos em consideração o tamanho do rebanho Menor ainda se analisarmos o uso da inseminação artificial Como alternativa para a busca da heterose No cruzamento entre taurinos e zeboínos A monta natural a campo ainda se constitui No método de reprodução mais usado em nosso sistema de criação de gado de corte O que tem se constituído em entraves e argumentações contrárias Ao uso de touros taurinos na pecuária nacional Sob o argumento de que não acompanham vacas em monta natural a campo E possuem baixo desempenho reprodutivo A solução tem nome e dispõe de informações científicas E de resultados favoráveis O pecuarista já adotou a raça cenepol Como grande alternativa para o cruzamento entre taurinos e zeboínos O aumento da venda de seme e a valorização de touros da raça Já demonstram essa alternativa Os resultados da influência da raça cenepol Para produzir novilhos e novilhas F1 e F2 Com maiores percentagens de músculo na carcaça Melhores graus de acabamento Idade de abate precoce Peso desejável E produção de carne de qualidade Incentivam o uso da raça cenepol O taurino tropical Em nosso sistema de produção É fato Objetivo da raça cenepol Associação Brasileira dos Criadores de Bovinos Cenepol Democratizar material genético e informações Para proporcionar resultados à pecuária nacional E protemorosos da raça cenepol Aышão Brasileira dos Criadores de Bovinos gagal Academia calamidade A42 A33 Na principalmente Sa semaines Se inscreva Saúde UR Saúde